Salve rapazes, salve, é com o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom rapaziada, como vocês viram no título, hoje é um vídeo mais informativo, é um vídeo mais, vamos dizer, triste, mas... Não triste, né? É um vídeo, mas... Triste. É triste. Enfim, como vocês viram no título, eu vou ter que, provavelmente, fazer uma cirurgia, vou ter que, provavelmente, operar. Mas, enfim, antes disso, eu preciso contar tudo o que aconteceu nesses últimos dias comigo. Vamos lá. Bom, há dois dias atrás, mais ou menos, eu senti uma dor muito forte no meu canal. O canal ali perto da bexiga e tal. Eu não sei explicar, mais ou menos aqui, assim, não sei se dá pra ver. Mas, enfim, eu peguei e me troquei já pra ir pro hospital, porque eu já tô acostumado com essa dor, vamos dizer. Porque, pra quem não sabe, eu tenho pedra no rim, eu tenho cálculo renal, eu já tive duas pedras, consegui expelir, conseguiu sair pelo xixi. Então, tipo, não precisou fazer cirurgia nem nada, graças a Deus. A cintura é parecida com a dor no rim, então eu peguei e falei assim, não, acho que tô tendo crise renal, crise de cólica de rim, então eu vou pro hospital. Peguei e me troquei, e na hora que eu liguei pra minha mãe, eu tentei ligar pra minha irmã, que ela é enfermeira. Então, eu liguei pra ver se ela poderia me informar se era realmente pedra no rim ou não. Fiquei falar com minha irmã, porque ela tava viajando, eu peguei e liguei pra minha mãe. Minha mãe começou a conversar comigo e tal, e cara, eu não sei o que aconteceu, eu não faço ideia, mas nisso que eu tava conversando com minha mãe, sumiu a dor. Era uma dor que tava me sufocando, tipo, tava apertando muito, assim, a barriga, lembra bastante a cólica. E, cara, aí eu peguei e surtei porque, tipo, eu não sentia mais dor depois que eu conferecei com minha mãe, entendeu? E, tipo, eu não senti mais dor nenhuma, eu fiquei muito de cara com isso. Mas, ok, mesmo assim, mas, ok, eu peguei e continuei meu dia, tipo, se eu sentisse mais alguma dor, eu ia pro hospital, mas eu não senti mais nada. É, à noite eu peguei, fui jantar na casa dos meus pais, cara, depois da janta eu deitei no sofá e começou a me dar muitas pontadas. Então, tipo, você que tem pontadas próximo ali, um pouco pra baixo do umbigo, no lado direito ou esquerdo, tem bastante pontada, pode saber. Eu não vou, não sou um médico, mas, tipo, acontece comigo e é pedra no rim. Eu peguei, eu surtei na hora, porque, tipo, eu peguei e falei assim, nossa, de novo, e é pedra no rim agora, eu tenho certeza, porque, tipo, tava dando muita pontada. Então, eu peguei e falei assim, vou pro hospital. Peguei e fui pro hospital, isso era meia-noite e pouco, a gente chegou no hospital meia-noite, meia, mais ou menos, e eu já fui internado direto, porque casos de cálculo renal, casos de pedra no rim, é urgência. Então, eu já fui direto internado, porque a dor é muito forte. E aí, eu já tomei buscopanave e outros remédios, eu não senti mais nenhuma dor. Após um pouco, começou a dar mais umas pontadas e tal, mas eu tava ali, né, tava no hospital, então eu tava medicado, então qualquer coisa, tipo, eles medicavam de novo e passavam a dor. Bom, nisso eles já tiraram, coletaram o exame de sangue e o exame de urina. Fazer alguns exames e tal, porque como era madrugada, e, tipo, era madrugada de domingo, então, tipo, ia ser tudo mais demorado. Mesmo assim, a médica foi lá, a doutora, realmente batia com os sintomas da pedra no rim, e ela já coletou os exames lá pra ver se realmente, porque aparece já, né, no exame de sangue, no exame de urina já aparece se você tem cálculo ou não. Bom, beleza. Por volta, bom, eu fiquei no hospital até meio-dia, mais ou menos, fiquei da uma da manhã até meio-dia, e aí eu tive que fazer um exame que chama tomografia. A tomografia, ela aparece, tipo, tudo, eu não sei exatamente se faz tudo o corpo inteiro, mas, tipo, os órgãos eu sei que faz. E pra ver o funcionamento, se tá tudo normal, se você tem pedra no rim, tá onde ela tá e tudo mais. Aí, como era domingo, tipo, era tudo mais demorado, era pra ser às 8 horas da manhã o meu exame acabou adiando pra, tipo, 10 e meia. Eu tive que sair daquele hospital, fui pra outro hospital da minha cidade, Deu um rolezão de... de... como que é? Ambulância? Deu um rolezão de ambulância. Deu um rolezão de ambulância, mano, mó da hora, ainda bem que, tipo, assim, eu tava super mal ali, sabe, eu tava meio de cara e tal. Tipo, foi da hora, é legal. Apesar que eu já andei de ambulância, eu andei quando eu quebrei meu braço, tava desesperado, enfim, era pequeno, mas eu lembro. Mas, enfim, eu cheguei no hospital, cara, eu me assustei com o tamanho do aparelho que faz a tomografia. Tipo, é muito bizarro, é muito grande, é um círculo, assim, parece que você vai entrar num portal. Mano, é um bagulho muito bizarro, eu fiquei muito com medo, porque eu não ia precisar, a médica te falou que eu não ia precisar usar o contraste. O contraste é o quê? É um líquido que vai na sua veia e você tem umas pessoas que ingerem, tem que ingerir também, tipo, tomar. E eu fui na veia. Então, tipo, eu fiquei bastante com medo, porque esse líquido passa até onde as pedras estão, tipo, o líquido para, para onde tá a pedra, entendeu? E aí os médicos sabem aonde que tá certinho a pedra, o local. Bom, eu fiquei bastante com medo, eu falei assim, mano, esse líquido vai doer, eu tenho pavor de agulha, mas, tipo, quando eu tô bastante mal mesmo, assim, eu nem sinto, porque, tipo, aliviei a minha dor, então. Mas, enfim, eu fiquei bem com medo, eu falei assim, vai doer? Aí eu falei assim, esse líquido vai doer? Vai fazer as pedras mexer, alguma coisa do tipo? Ele falou, não. E aí tem, você coloca assim, tipo, mano, é uma maca muito estranha. Fiquei muito com medo, sério, tipo, porque, tipo, é um raio-x, sabe? Vai dar, tipo, vai fazer, tipo, um raio-x. Eu não sei muito bem o que faz direito, mas, tipo, é uns negócios magnéticos, tem visos para tudo que é lado. E pensa no frio, mano, tem, tipo, aquele aparelho tem que estar ligado, tipo, no muito frio. Então, tipo, tinha dois ar gigantescos ligados, e eu com medo lá, injetou o líquido na minha veia, não senti nada na hora, totalmente nada. Mas na hora que ligou o aparelho, que tem umas bombinhas balançando com os líquidos, eu acho que é o contraste mesmo. Balançar e começou a doer, eu, tipo, senti minha pedra doer, tipo, aqui assim, sabe? Doeu bastante. E eu senti meu outro rim, doeu bastante também. Aí, o que aconteceu? Porque minha dor era aqui, no lado esquerdo, eu acreditava que a pedra estava aqui. Beleza, é... Começou, doeu bastante, doeu bastante, beleza. Fez todos os exames lá, ia e voltava, tem que prender o ar, avisava o programa lá, avisava e tal. Assim, é... Tá, a gente vai continuar o exame, só que agora a gente vai usar um líquido, é um contraste também, só que ele vai esquentar seu corpo inteiro. E eu falei assim, ah, beleza. Mano, na hora que injetou aquele negócio, eu juro pra você, começou a formigar meu corpo inteiro. Tipo, formigar muito. Nunca formigou assim, mano. Da ponta do pé até o fio de cabelo, começou a formigar inteiro. Quente, 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 quente. Mano, nossa, eu não sei explicar a sensação, mas é muito ruim. E nisso também, tipo, eu comecei a passar muito mal, porque o líquido veio assim, tipo, eu senti bastante o gosto, assim, o gosto amargo do líquido. E, tipo, eu passei bem mal. Beleza, mas tava ali, falei, vamos fazer, quero saber como que tá, tal. Beleza, vamos lá. Beleza, fiz os exames, depois de 15 minutos a gente tem que fazer outra sessão, porque é pra ver como que o rim tá funcionando. E aí, beleza. Fiz todos os exames, voltei pro hospital e tava esperando meu laudo. Meu laudo demorou um pouco. Depois que fez o laudo, a médica me chamou. A médica me chamou e falou assim, então, viu, apareceu uma pedra assim, apareceu um cálculo renal, só que ela é de 4mm. Então, não vai precisar fazer uma cirurgia, mas se você optar por chamar um urologista, a gente chama. Eu falei, não, porque eu já espelhei pedra até de 5mm, então, tipo, não havia problema. Falei, não, tudo bem, vou tomar uma água. Ela falou assim, então, é do lado direito. Eu falei assim, peraí, mas eu tava sentindo dor no lado esquerdo do rim, no canal. Ela falou, então, provavelmente o cálculo que tava aí já saiu. Então, tipo, é, provavelmente, eu acredito eu, quando eu fui fazer o exame de urina, ele saiu. Porque, tipo, assim, momento algum eu fiquei sem urinar, tipo, sempre fiquei sem fazer xixi. Quando você tá com pedra no rim já no canal, você não consegue fazer xixi de jeito nenhum. Dá muita vontade, dá muita vontade, só que, tipo, não sai, porque a pedra tá ali interrompendo o canal. Então, tipo, eu não senti que o canal tinha parado, eu consegui fazer xixi na hora do exame, então, acredito eu que ela tinha saído ali. Ok. Aí ela pegou e falou assim, então, provavelmente você já saiu e tal, você tá sentindo dor porque eu machucou o canal. E do lado direito tem uma outra pedra de 4mm. Eu falei, ok. Ela falou, então, mas essa não é a notícia ruim que eu tenho pra dar pra você. Ela fica preocupado, tá ligado? Ela falou assim, então, na tomografia aparece todos os órgãos ali da região do abdômen e aparecia uma coisa que tá anormal. E eu fiquei, tipo, naquela hora eu fiquei com bastante medo porque é bem ruim receber uma notícia dessa. Aí ela pegou e falou assim, então, a sua apêndice, ela tá inflamada e ela tá num tamanho incomum. Tipo, ela tá maior do que o normal, ela tava com 7mm e inflamada. Daí, isso, tipo, eu não tinha conhecimento ainda, né, da gravidez disso. Ela pegou e falou assim, isso é uma coisa grave. E quando eu falo grave é questão de morte. Então, tipo, se a apêndice vier a estourar. A apêndice, pra quem não sabe, tá, rapaziada, eu vou tentar colocar uma imagem aqui. É meio que uma tripinha que fica ali no intestino, não sei se é o intestino grosso, enfim. Mas, enfim, ele fica uma tripinha. E antigamente era pra quê? Digerir... Digerir alimento... Pesado. Só que, ultimamente, tipo, os humanos estão evoluindo e tal. E não tá mais usando mais apêndice, parece. Eu não sei muito bem. É, enfim, ela... A minha apêndice, ela é uma tripinha, todo mundo tem. Me inflamou, entendeu? Ela, tipo, quando ela inflama, o que acontece? Ela pode aumentar também. E se ela inflamar demais, ela estoura e inflama, tipo, pelo que parece, pelo que eu li ali. Tipo, inflama-se seu corpo e tal. Você vai correndo pro hospital e pode levar você à morte. Tipo, é uma coisa bem, realmente, séria mesmo. Não é brincadeira isso. Ela falou, quando eu falo sério, é, tipo, questão de morte. Aí eu fiquei, tipo, travado na hora, tá ligado? Aí, nisso, eu fiquei, tipo, bem nervoso. Porque, mano, eu não sabia que era uma coisa grave assim, entendeu? E ela falou assim, Matheus, porém, por você ter tido inflamação nos rins, porque você sentiu muita dor com as pedras, pode ser essa inflamação que levou a... A gente foi inflamado. Então, tipo, não, você não precisa fazer cirurgia agora. Ela falou. Mas se você sentir qualquer dor abdominal, sempre serve pra você também, tá, galera? Se eu não tivesse ido no hospital, eu não sabia que eu tava com isso, que tinha acontecido tudo isso. Então, acho que foi um aviso, né, de Deus, com essa pedra. Mas foi um aviso, porque se eu não fosse isso, eu não ia saber que eu tava com a pente se inflamar, entendeu? Então, o que acontece? É uma dor do lado direito aqui, do abdominal, tá? Do lado do umbigo ali. Lado direito. Boca nisso. Se você sentir qualquer dor do lado direito, mano, vai pro hospital, porque... Às vezes você fala assim, ah, pode ser só uma dor do estômago, ah, uma coisa que eu não comi, ah, não sei o que, tá, tá, tá. Não, às vezes pode ser uma coisa mais séria. E ela pegou e falou, se você sentir qualquer dor incomodando, qualquer dor, você corre pra cá, você leva o laudo, porque o laudo vai ser muito importante da sua tomografia, porque se você chega em qualquer hospital, você apresenta, você é tratado com urgência e já vai direto pra cirurgia. É uma coisa bem séria, realmente. Tipo, eu não tinha conhecimento disso aí. Bom, eu saí do hospital, eu tava sem dor, eu senti algumas dores aqui, assim, mas é porque é normal, porque você acaba de expelir uma pedra, você sente dor no canal. Beleza, tudo ok. Ontem eu fiquei tudo super de boa, de graça a Deus que eu cheguei na minha casa, tipo, na casa dos meus pais eu dormi e tal. E é muito bom, a gente, às vezes, não dá valor a coisa simples, né, que é, tipo, deitar na casa dos seus pais, na sua casa, em um lugar ali que você se sente aconchegado, e tomar um banho e ficar tranquilo. É muito bom, porque eu, particularmente, odeio ir pro hospital, eu me sinto muito mal, eu me senti a noite inteira, eu passei mal, tipo, é muito ruim, tá ligado? Eu não gosto. E aí eu fiquei, tipo, super de boa, graças a Deus. Porém, hoje cedo, quando eu acordei, eu senti... Ontem à noite eu já comecei a sentir alguns incômodos ali, aqui na região direita, sabe? Eu também tô sentindo bastante dor no meu rim direito, que eu acho que pode ser por causa da pedra. Graças a Deus meus rins estão funcionando normalmente, então, amém, né? É ótimo isso. E, cara, eu tô sentindo bastante dor no meu rim direito, e essa dor que tá me incomodando bastante é do lado direito do abdômen, provavelmente deve ser apêndice. Eu não fui no hospital ainda porque eu vou tentar ir amanhã cedo, tentar o encaixe com o gastro pra ver se tem que fazer a cirurgia urgente, se tem como tratar com antibiótico ou algum outro tratamento. Amanhã cedo eu tô indo pra ver a questão disso, mas pelo que a outra doutora tinha dito, a gente vai ter que fazer a cirurgia mesmo, então, tipo, eu tô com bastante medo porque, tipo, eu tenho bastante pavor de cirurgia, mas eu tenho que fazer, tá ligado? Porque senão pode agravar e se tornar uma coisa muito pior por causa que, tipo, eu não quis ir lá no hospital fazer cirurgia, entendeu? Tipo, eu senti na obrigação de falar pra vocês, porque eu costumo trazer conteúdos que deixam vocês felizes, só que, infelizmente, hoje é uma notícia, tipo, que não é agradável, é uma notícia chata, né, de dar uma notícia ruim. E eu peço que, cara, todo mundo, orem por mim, você que for cristão, você que tiver sua religião, orem por mim, rezem por mim, porque, tipo, pra não ser, pra não agravar isso, é uma coisa simples de resolver. E, pô, eu vou manter vocês informado, tá? Eu postei também no meu Instagram, deixei uma galera preocupada, mas expliquei pra vocês aqui em vídeo. Então, mano, me acompanha no Instagram lá, que eu vou estar postando tudo. E é isso, mano, é... Dá graças a Deus que você tem saúde, tá? Tomem bastante água, porque é uma coisa que eu erro bastante, pelo menos errava, eu tô tentando mudar esse hábito, tô tentando tomar mais água, porque é essencial. E, no meu caso, já é hereditário, né, minha família inteira tem pedra no limpo, praticamente. Então, eu tenho mais chances de ter pedra no rim, e ainda eu travaso na Coca-Cola. Então, tipo, eu substituo a Coca, substituo a água por algum refrigerante, preferência a Coca. Então, tipo, isso faz um mal gigantesco. Então, meu recado de coração pra vocês, tomem bastante água, tomem bastante líquido, mano, se hidratem, porque é importante pra caramba. Eu não desejo a dor de pedra no rim pra ninguém, mano. Dor de pedra no rim tá classificada entre as piores dores, e é realmente muito péssimo, tá ligado? É muito ruim. Enfim, mano, vamos rezar pra que dê tudo certo. Se realmente for, amanhã eu vou no hospital, vou me consultar com o gastro pra ver isso certinho, se eu vou ter que operar ou não. Mas, de qualquer forma, eu vou avisar vocês. Se você não me segue no Instagram ainda, segue lá, que eu vou postar tudo por lá. Fechou? E é isso, mano. Eu peço muita positividade em vocês, fechou? Desejem bastante positividade nos comentários aí, que eu vou tentar ler todos. E, mano, muito obrigado. É chato contar isso, né? Tipo, eu queria estar fazendo um vídeo mais animado, mas é a realidade, igual eu falei pra vocês já. A gente não vive uma novela, a gente vive uma realidade. A gente tem uma vida igual a você, tem problemas, tem coisas que aparecem, que a gente tem que enfrentar, tá ligado? Então, vamos que vamos. Abaixa a cabeça e pau no gato, né, mano? Porque não pode parar. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se você não for inscrito aqui, mano, se inscreva. E amanhã eu vou tentar soltar um vídeo pra vocês, vou tentar manter vocês informados pelo Instagram também. E vamos que vamos, mano. Fé, tamo junto.